O projeto do cercamento eletrônico de Farroupilha deverá começar a operar a partir da segunda quinzena do mês de março. A previsão é do chefe de gabinete da Prefeitura de Farroupilha, Vandré Fardim, assegura que num primeiro momento as câmeras não estarão autuando os motoristas que excederem a velocidade. Ele assegura que a questão de multar os motoristas será amplamente discutida com a comunidade. Também integra o projeto a troca de sinaleiras em cruzamentos e vias de Farroupilha. O chefe de gabinete da Prefeitura Municipal destaca que quando tudo estiver pronto, será ativado o projeto. Em recente entrevista à TV Serra, Vandré Fardim explicou como está andando o projeto do cercamento eletrônico em Farroupilha. O cercamento eletrônico é um projeto que está em andamento já há um longo tempo. Nós fizemos todo um planejamento, primeiro para saber qual era os melhores equipamentos, qual era a melhor infraestrutura que precisaria para ter um projeto que realmente viesse a acrescentar na segurança pública. Então, nisso nós temos o cercamento eletrônico, temos o aumento das câmaras de monitoramento e também as sinaleiras inteligentes que vão agilizar o trânsito em Farroupilha. Tudo isso está sendo instalado e a previsão de término dessa instalação é lá para a segunda quinzena de março. Antes disso, não vai ser possível fazer a instalação. E é interessante que se saiba que para todo esse processo funcionar, ele vai ter que passar pela central, pela inauguração da central de comando e operação, que vai ser lá onde era a delegacia de polícia. Então, lá está sendo montada toda essa estrutura e o sistema vai funcionar quando tudo estiver pronto, quando tudo estiver instalado. Então, não vai começar por partes, ele vai ser virado a chave e começa a funcionar toda a operação. Então, eu tenho certeza que a partir do momento que começar a funcionar, nós vamos poder entregar para o Farroupilhense a sensação de segurança, a sensação de estar sendo vigiado e as pessoas, estar vigiado quem está querendo fazer algo errado, sendo punido, não podendo agir livremente. E isso é uma grande alegria, porque quando o Farroupilhense começar a perceber o funcionamento desse sistema como um todo, ele vai notar as melhorias e vai notar o quão bom é viver numa cidade segura, numa cidade onde a criminalidade não está à vontade, onde cada um faz o que quer e a população paga o preço. Bom, a polêmica que se fala muito na cidade é que os aparelhos instalados estarão multando, vão multar o assunto, vai ser discutido com a comunidade. Como que a administração está conduzindo essa questão? Nós fizemos um, quando foi feito o projeto, se pensou, inclusive no trânsito também, inclusive no excesso de velocidade, que é o que mais mata nesse país, mata muito mais do que a criminalidade em si. os acidentes de trânsito que são causados, grande parte deles, por excesso de velocidade. Então esses aparelhos, eles contêm sim, contêm instrumentos ali que fazem a medição da velocidade dos veículos. E isso vai multar, não vai multar? Nós vamos discutir tudo isso, nós vamos trabalhar toda essa parte. Desde o começo a gente tem dito isso, a gente tem notado alguns movimentos fortes contra essa questão de multar, muitos porque não estão entendendo, porque acham que simplesmente vai multar para arrecadar, mas não. A ideia aqui é segurança. A ideia é que nós, como motoristas, temos que passar, às vezes, por processos pedagógicos que façam nós refletirmos sobre como estamos dirigindo, como estamos usando a velocidade do nosso carro, enfim. Mas tudo isso é parte de um debate, é parte de algo que nós vamos estudar. Você nota o seguinte, a partir do momento que começar a passar muitos carros que estão em excesso de velocidade, nós vamos discutir com a comunidade. Pô, está acontecendo muitos acidentes. É possível que aí a gente comece a cobrar, a, sei lá, a fazer autuações pelo fato de salvar vidas. Então é isso? É esse o principal ponto. O que a gente quer com todo esse sistema? É a segurança das pessoas, é a segurança do farroupilhense, e aí envolve a criminalidade, evitar a criminalidade e evitar também os acidentes de trânsito. Bom, a finalidade número um é a segurança. A questão de trânsito, de multa, pode ser um outro objetivo secundário ou terciário? Com toda certeza, o trânsito, ele está dentro do processo, mas ele vai ser estudado. Vamos ver como que nós vamos usar essa ferramenta, da maneira que o farroupilhense melhor seja beneficiado. Esse é o principal ponto. É um projeto que marcará uma nova fase na segurança pública de farroupilha? Eu tenho certeza que a partir do funcionamento integral de todos esses aparelhos, juntamente com a Guarda Municipal, que está aí em processo de treinamento e vai conseguir trabalhar, nós vamos ter um marco na segurança pública em farroupilha. O projeto de cercamento eletrônico em farroupilha vai contar com cerca de 40 câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade e nos principais acessos. TV Serra na Comunidade, repórter Leandro Adamati.